Seja bem-vindo, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é Edson Trabach, falando com cada um aqui. Vamos falar a respeito de uma marca, gente, que lançou até um aparelho novo, né? Como você sabe, já está por dentro do assunto. Audissat K50. Gente, a gente sempre indica essa marca. Eu mesmo sempre indico. Só que o que eu vou falar aqui agora, eu já falei em outros vídeos. Por quê, Edson? Aí não, pode voltar. Pode voltar. Pode vir para cá. Pode vir para cá agora. Vem, Tilo. Meu filho querendo levar um ventilador para o quarto, mas vamos que vamos, gente. Vamos falar a respeito do modelo Audissat. Vamos falar a respeito do novo aparelho, o K50. E vou te falar por que eu tenho medo, tenho cisma, de investir muito nos Audissat. Como assim, Edson? Eu tenho cisma de investir nesses Audissat, devido a história, o feedback, a história, o passado da Audissat. Audissat está num servidor muito bom, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Servidor Tengost é um, Audissat é outro. Audissat trabalha com servidor Tengost. Assim como a Torossat, Mibossat e assim por diante. Então, gente, se tratando de Audissat, eu indico por ser bom, por estar num servidor bom, mas eu sempre tenho e eu sempre vou ficar um pé atrás com essa marca Audissat. Porque essa marca Audissat, ela é duvidosa. O que ela fez com os aparelhos delas antigos, do nada, da noite para o dia praticamente, vamos dizer assim, ela pode se repetir nos dias de hoje também. Então, é uma marca que não tem estabilidade. Como você sabe, a Audissat tinha vários modelos de aparelho. E do nada, ela parou, abandonou todos os aparelhos e começou a lançar uma nova linha, que é a K. E os outros, todos mortos. Aparelhos até mais novos, foram mortos, foram abandonados. E por isso que o Ezra Bach, eu até indico a Audissat, devido estar muito bem no momento, funcionamento muito bom. E já falei a respeito disso aqui também no canal, não escondo de ninguém sobre isso. Já falei a respeito, a respeito de quê? A respeito delas ser assim. Hoje está de uma forma, amanhã pode não estar mais. E é por isso que eu, Ezra Bach, tenho um pé atrás com a Audissat. Eu nunca, eu nunca irei confiar 100% nela. Na verdade, marca de alternativo nenhum. Mas a Audissat sempre fica com um porcentagem a mais, devido ela ter feito o que fez com os modelos aí. Então, a mesma coisa acontece quando você começa a comprar marca nova, imaginando-se a Tocom, né? A Tocom que fez com seus usuários. Certo? Marca nova, marca recente no mercado. Então, gente, como eu falei pra você aqui, uma marca nunca morre de vez. Ela morre com um nome e começa com outro nome. Já a Audissat, ela morreu com o mesmo Audissat e continuou com o mesmo Audissat. Funcionamento, bem melhor, mudou de servidor. Porém, o medo deles fazerem o mesmo, pode ser a qualquer momento. Então, por isso que eu, Ezra Bach, o meu feedback sobre essa marca Audissat é que nunca podemos confiar 100% nela, devido ela agir dessa forma, né? Agir dessa forma. E agora lançando, fazendo o lançamento de aparelho, que é o K50. Tudo bem, né? Tudo bem, pode lançar aparelho. Pode ficar à vontade, porque nós temos que nos evoluir com a tecnologia. Mas, eu não cheguei a avaliar ainda o aparelho K50, não peguei nenhum em mãos ainda. Porém, existe marcas aí que lançam um do aparelho, lança outro aparelho, lança outro, lança outro, lança outro. Quando você vai avaliar os aparelhos, são praticamente todos a mesma placa. Isso aí, é verdade. Eu vou começar a citar nomes também aqui de marcas que são a mesma placa, que são o mesmo sistema, os mesmos processadores. Só mudou ali a carcaça. Como você sabe, se você é artista, nosso amigo Leandro Informática, ele também faz essas avaliações, às vezes faz transformações, de uma placa, de outra, que funciona com a mesma atualização. Então, gente, infelizmente, alguns usuários, muitos usuários, eu sou enganado com o lançamento. Eu não posso dizer o mesmo desse K50, porque eu não cheguei a pegar um em mãos. Mas, estou dizendo sobre outras marcas que realmente fazem os mesmos sistemas, deixam o mesmo sistema, funcionamento, a mesma coisa. Mesma placa, mesmo tudo. Então, gente, dica especial aí do Edson Trabalho para vocês, é que vocês podem estar comprando sim, o Audisat, certo? Por estar muito bem, um funcionamento muito bom no mercado, está funcionando muito bem, servidor bom, utiliza-se um servidor muito top, porém, por outro lado, ficar sempre com o pé atrás, devido a ela ter abandonado os aparelhos delas anteriores, e do nada, da noite para o dia, e começou a trabalhar com a linha K. E, infelizmente, o que eu tenho a dizer para você, que eu, Edson Trabalho, pessoalmente, a minha opinião pessoal, que eu não confio 100% nessa marca. Mesmo estendo lançado um novo aparelho, continuar com o lançamento, porque isso é bom, isso é um bom sinal no mundo alternativo, que é um bom sinal que a marca realmente está trabalhando, mas é também um mau sinal, né, gente? Porque a Toconsat, ela lançou o aparelho até o último dia, até o último suspiro, né? E, automaticamente, ela lançou o aparelho, e quando foi, bateu as botas. Ficou um monte de aparelho no mercado, e um estoque gigantesco, que tem estoque até hoje no mercado. Certo? E para isso que veio o código PrimeVision, né? Para, além de passar a perna nos clientes, né, ele veio para pegar, né, esses aparelhos que estavam novos no mercado, e vender eles, porque estavam parados. Então, gente, infelizmente, uma marca nunca morre. Uma marca, ela morre, e continua, às vezes, com outro nome. A Aldissat morreu, e continuou com o mesmo Aldissat, porém, com a linha K. Outras marcas, tipo a Tocon morre, mas eles continuam operando no mercado, nunca fale. Beleza? Então, no mundo alternativo, não adianta você pensar, a marca faliu, não. Todas elas são as mesmas coisas. Gente, vamos ficando por aqui, e se tem algo nessa avaliação que eu fiz ainda, não ficou completa, deixe nos comentários, que assim, eu estarei fazendo outro vídeo, trazendo mais avaliações para vocês aqui, sobre essa marca. E também deseja saber qual marca, que marca eu devo avaliar para vocês. Você quer que eu faça avaliação de alguma marca? Se compensa ou não comprar? O que você pode fazer ou não? Quais são os requisitos? Quais são os pós? Quais são os contras? Então, deixe nos comentários, que também estarei fazendo para vocês, e da melhor forma, tentando te ajudar. E isso aí, beleza? Vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos, um bom café a todos aí, muito obrigado, e show! Tchau!